Hoje, 15 para as 4 da tarde, é hora de você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo do espetáculo. Sônia Abrão revela os segredos de gente famosa. Direto do México, seus artistas favoritos, os últimos lançamentos do cinema. Gil Gomes e as histórias que o povo conta. Os sucessos que marcaram época. E muito mais. Hoje, 15 para as 4 da tarde, falando francamente. A Panini Comics esmaga os preços e traz para você revistas do formato original. Agora, todo mês, você encontra os heróis da Panini Comics em revistas de 100 páginas, apenas 6 reais. E tudo no formato americano. O que você está esperando? Voem para as bancas. Hoje, vamos falar sobre o câncer do pulmão, onde mais de 90% dos pacientes são fumantes. O cigarro é o grande vilão do século. A situação do fumante é bastante grave. Geralmente, o câncer do pulmão age de forma silenciosa. Quando se manifesta, já está em estado avançado. Fumar não resolve problema nenhum, não dá segurança e nem é bonito. Joga esse cigarro fora, companheiro. O seu pulmão e todo o universo vão te agradecer. Débora Duarte vai estar na nova novela do SBT. Vem aí. Canavial de paixões. Se o seu filho ou filha tem vontade de ser modelo, trabalhar em publicidade, programas de TV ou novelas, você deve trazê-lo para Talentos Brilhantes. Aqui ele vai ter uma chance de verdade de ingressar no mundo artístico pelas mãos de gente séria e competente. Ah, a Talentos Brilhantes está selecionando crianças e adolescentes para participar de expires, publicidade e programas de TV. Não perca essa oportunidade e agencie o seu filho na maior agência de modelos e artistas do Brasil. Talentos Brilhantes. Nessa você pode confiar. Agora você tem mais uma oportunidade para adquirir Pickup Express. O fantástico game para o seu computador. Acelere para buscar o seu. Por apenas R$ 9,90, você leva a revista e ganha de presente o jogo que transformará você em dono de uma empresa de delivery. A revista Google Games está à venda nos hipermercados extra, na rede de lojas Saraiva Mega Store, na livraria Siciliano e em diversos outros lugares. Não fique fora dessa corrida alucinante. O que o povo do Atrasildo não sabia é que a esposa que a alegria havia pago a prestação. Eu falo a ela que de nada se esquecia o seu carnê e estava em dia e ele ganhou o seu carrão. Não deu uma de Atrasildo. A de seu carnê em dia, meu. A de seu carnê em dia, meu.